Música Raça não baça, raça barras trotas Bom, a gente poderia ficar falando 10 dias fácil sobre raça barras trotas Da mesma forma como a gente poderia falar infinitos sobre plano barras trotas Da mesma forma como a gente poderia falar infinitos sobre Manovar e girotos O raça é a essência de quase tudo no nosso corpo Como eu expliquei um pouco ontem Ele é o oceano onde tudo está incluído no nosso sistema E mesmo nas coisas que são as ilhas Dentro das ilhas chove também O raça em algum lugar, de alguma forma atua percolando aquilo ali Certo? Então o raça, ele é, digamos assim A base do funcionamento fisiológico no Ayurveda O sangue boia dentro dele, os músculos boiam dentro dele Geral, boia dentro dele Quando vocês pegarem essa tabela daqui Do que eu mandei para vocês Do qual é a raiz e qual é a abertura Vocês vão ver que muitas aberturas e muitas raízes dos dados, por exemplo Elas não começam e terminam no mesmo lugar E tudo que é jogado de novo para fora é jogado de novo no raça e circula Até encontrar uma nova, um novo portão de entrada Certo? Então, isso a gente já explicou com um pouco mais de calma ontem A ideia é que o raça barra e girota Ele cuida de todo o sistema de circulação onde está o sangue vermelho Todas as coisas que tem plasma No nível celular, inclusive Aquilo que está dentro da célula e a gente chama de plasma celular Também é raça Todo o tecido, todo o líquido inter-estecial Que está entre as células Também é raça A linfa também é raça Normalmente é traduzido como tecido linfático Mas tecido linfático dá a ideia de que o sangue não é raça Tem muito raça dentro do sangue também Tem muito raça fora do sangue também Do sangue vermelho que a gente está falando Certo? Então, raça é um oceano onde tudo está boiando Ok? E ele é o principal veículo de nutrição e sustentação do corpo humano Certo? Ele é o lugar onde no terceiro nível patológico As coisas começam a dar problema E como isso está presente no corpo todo Ele consegue depois acessar todo o corpo Mas antes da gente ficar doente Num nível mais profundo Para a Ayurveda sempre A gente ficou em algum grau doente na pele Sem perceber Ou a pele ficou mais seca Ou ela ficou mais vermelha Ou ela ficou mais coçando Certo? Por exemplo Antes de eu ficar Eventualmente com uma Algum grau de Um fígado Um mais problema Ou qualquer coisa assim O meu corpo ou vai aparecer afta Ou vai aparecer queimação na região do velhinho Eu já aprendi quais são os lugares Onde o meu raço esquenta com mais frequência E os meus distúrbios fisiológicos São 80% ou 90% de pita Então você cria os seus hot flags Quais são os pontos que o teu corpo Você sabe que o raço vacila Pode ser Tem gente que fica com o joelho ressecado Tem gente que fica com Mais salivação Tem gente que fica com Uma frieirazinha aqui e ali Tem gente que fica com Essa elevação é interessante Porque a galera se incomoda Mas nenhum médico encara isso como Um quadro, um sinal Proatrônico importante Então vamos lá Falando de raça Cuidado que Assim Quase todo mundo Vai apresentar algum sinal Aqui Lá eu acho Baixa o apetite Baixa a digestibilidade Acordar com algum gosto esquisito na boca Pode ser amargo Pode ser salgado Pode ser doce Pode ser ácido Isso é uma informação que a partir de hoje Vocês podem observar Qual é o gosto que acorda na sua boca Além de observar a língua A gente observa como é que está a saliva Náusea A febre para o Ayurveda Sempre é uma das coisas Muito importantes Que a gente tem que cuidar Porque em algum grau Quando A galera invade o raça Aí o nosso corpo desenvolve Um mecanismo de febre Pode ser uma febre Microscópica Mas o nosso corpo Ele defende Ligando a sirene Esquentando o metabolismo É aquela febre Que não dá muito no termômetro Mas você sente Você sente que A gente quando está digerindo Uma hora depois A gente fica com algum grau de febre No sentido que o nosso corpo esquenta Mas esse esquentar Não é a febre que a gente está falando aqui É uma febre desassociada O processo de exigir É escuro ao redor dos olhos Dá umas piscadas Dá umas apagadas É congestão linfática E tem uma desidratação Paridez Emaciação Zumbido no ouvido Impersensibilidade ao som Anemia Pressão alto ou baixa Palpitação Taquicardia Congestão linfática Obstrução Problema generalizado Em termos dos ninfotomas As veias Ou circulação venosa com problema Ansiedade Perda de fé Perda de libido Fraqueza de fazer atividade Soluços Calafrios E quando está com ama Noraça Tem dor generalizada Peso A cobertura na língua Que não sai Perda de entusiasmos Dor na raiz dos cabelos E Perda de Sensação do cheiro E da Do paladar relativo Então Essa galera que fica direto sem olfato Pode ser Tá ligada ao raiz Tá ligada ao raiz Faz sentido Que tem olfato Oi O fato E aí a gente O nome dos usos do Anotar É pra Estabelecer A saúde dos sentidos Qualquer um dos sentidos Tipo quem é que fumou né Acaba perdendo Destrói o raiz Se tem alguma coisa Que fumar faz assim Imediatamente Destrui o raiz Mas a galera que tem Obstrução nas veias nasais Mais Com gripes e tal Mas que tá sempre sem olfato Pode estar ligado aqui Já tá mais Isso daí já é uma coisa Que tá destruindo os datos Então pergunta A galera que tem cara Na nariz Que opera Adenóide Adenóide Isso pode ser excesso De tecido muscular Também E operar de bolo A princípio A Ayurveda Muitas coisas se resolve Através de cirurgia A Ayurveda tem Uma galera imensa Que é a cirurgia Que é o Sushrut O Dan Vantari É digamos assim Da linha do Sushrut Mas aí tem que ser médico? Tem que A gente opera também Aqui no Brasil A gente não tem cirurgia ayurvédica Num estrito senso Você pode ter um cirurgião Que estudou alguma coisa Mas uma das coisas Que existe na Ayurveda Mais importante É a de você fazer cirurgia Porque cirurgia É uma coisa muito importante Em muitos casos Sem machucar as marmas Então A cirurgia ayurvédica Ela é muito interessante Porque ela É invasiva Mas não Destrutiva Do fluxo energético Mas é fantástico E como aqui Ou assim É um caso extremo A cirurgia Lá na Índia Você tem hospitais Que tem cirurgia ayurvédica Que fazem cirurgia A cirurgia Tipo 100 Só que na Índia Na Índia Veja bem A Ayurveda É muito mais parecida Com a nossa medicina Em um certo sentido Do que Com o que é Uma medicina humanizada E etc E tal Lembra que é um médico Que está estudando Dentro desse mesmo sistema Que a gente estuda aqui Que ao mesmo tempo Está estudando a Ayurveda Ou não Mas por exemplo Tem uma questão assim Tirar o rinho Por exemplo Tá Aqui É uma coisinha Eu estou dizendo Que é comum Mas muitas pessoas Tiram o rinho O Ayurveda Ele só vai tirar o rinho Se não tiver mais jeito De jeito nenhum Se ele já tentou Todas as alternativas Correto Depende Se você está fazendo Um Ayurveda humanizado Ou não A Ayurveda Não é coisa só Porque é Ayurveda Não É que você estava considerando Não dentro de uma perspectiva De linha de produção Se você é um médico Dentro de um sistema De linha de produção Você pode fazer isso Ayurvedica Você pode fazer isso Com verniz Ayurvedico Também Você ser um médico Ayurvedico Não te transforma Em um Vadia Ok E você para ser um Vadia Você não necessariamente Precisa ser um médico No sentido ocidental Do tempo Ok Agora o que você quer dizer Acabar com o Raza Porque você fala Que ele é o oceano Do corpo Acabar com a qualidade dele Com a performance Funcional As funções fisiológicas dele Ficar bastante alteradas O álcool faz isso Então O álcool Terrivelmente Então Mas olha só O Ayurveda Ele usa preparados Alcoólicos Como medicina Tá Mas É uma quantidade Deixe Tamanhinha Não é uma quantidade Deixe Como é que a gente Encosta no Raza Na pele No sistema linfático É Como é que a gente Faz a avaliação No No plasma do sangue Nas veias Nas artérias Mas principalmente Mais nas veias Do que nas artérias As artérias é mais Para a gente ir Com galvo e horário As veias Mais horário No coração Na conjuntiva Na parte que é Mucosa Na membrana mucosa Nos olhos No estado emocional Na menstruação E na lactação No caso das mulheres E nas mulheres Que estão Nos momentos Onde isso acontece Certo? Causas De perturbação Do Horácio A Vargas Girotas Cara Praticamente tudo Inspirada Praticamente tudo Certo? Viveu ou gravou? Não Assim Rotina inadequada Agravou Mas vamos lá Comida muito pesada Ou Excesso de comida Lembra aí Assim Tudo que a gente Viu em termos De que vale Para o Ana Vargas Girotas E para o Andutaka Vargas Girotas Vai valer Para o Raço Porque ele vem Porque ele vem Desses dois lugares Comidas frias Comidas requentadas Comidas muito oleosas Ou fritas demais Muita coisa salgada Doce 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 Certo? Então por que Melão com não sei o que Por que que queijo Com não sei o que lá Por que que ovo Com não sei o que Por que que carne Com não sei o que lá Por que que fruta Com isso e naquilo Não Por que que isso e aquilo Assim Por que que isso e aquilo Não Porque essas coisas Deixam o raço poluído. E o raço poluído se manifesta prioritariamente através de perturbações na pele. Raço doente é basicamente sua pele não bonita. Sua pele bonita, digamos assim, de dentro para fora bonita, é um ótimo sinal de saúde fisiológica. Então na Ayurveda, um, digestão bom, dois, evacuação bom, três, sono bom, quatro, pele bom. Se você está com esses quatro bons aí, tua saúde, mesmo que você não saiba nada de vato pitcaf, você está fazendo um bom resultado. Aí tem uma definição específica, o que é gestão bom, o que é apetite bom, o que é evacuação bom, o que é sono bom, o que é pele bom. Mas fala só alguma coisa de pele bom. Pele bom, brilhante, ontuosa, ela é elástica, ela é razoavelmente macia, mas principalmente lustro. Lustro? Oi? Liza também, né? É, suave. Macia, né? Lustro, discórdia. É cava, cúmpita. É cava, ou seja, estrutura, cúmpita, calor e brilho.